Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela se una a tua. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, combinado? Tenho aqui três opções. A opção de número um é o quartizo azul, pedra, e opção de número um, quartizo azul. A opção de número dois é o fóssil de amonite. Ai, calma. Opção de número dois, fóssil de amonite, ok? A opção de número três é a pedra citrino. Opção de número três, pedra citrino. Vocês já conhecem a dinâmica, pode assistir todas as leituras e aí no final tirar um direcionamento de cada uma delas, filtrar o que é que teve a ver com o seu momento, o que é que não teve nada a ver. Pode direcionar cada uma delas para uma questão em específico ou para um setor da sua vida. Siga sempre. Agora é a hora de você exercer aí a sua intuição, né? Faça uma prece, faça uma oração, pause o vídeo, mentalize toda a sua egrégora espiritual. Caso você bata o olho em uma das pedrinhas, corre aqui na descrição que você encontra a minutagem para você ir direto para a sua leitura escolhida. Na descrição ainda você encontra também o nome e o link dos oráculos e tarôs que eu vou utilizar nesta leitura em específico e quaisquer outras informações aqui referentes ao canal que você possa precisar estão na descrição, incluindo as nossas outras redes sociais, os nossos outros canais aqui no YouTube, enfim, está tudo na descrição. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já te convido a se inscrever, ajude o nosso canal a continuar crescendo. A gente só cresce se tiver a sua ajuda. Já te convido também a interagir no vídeo, curtindo, comentando e compartilhando, que é muito importante também para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Inclusive, se vier alguém na sua mente neste momento, manda um vídeo para essa pessoa. Pode ser que ela receba aí uma confirmação, um sinal que ela está esperando, uma mensagem dos próprios mentores. Enfim, a gente nunca sabe quem é que está precisando de uma mensagem espiritual, não é mesmo? Também temos um outro canal aqui no YouTube, também temos o nosso Instagram, arroba irradiarse, que é o Instagram aqui do canal, arroba o Orhan, que é o meu Instagram pessoal. Também temos o clube de membros aqui, né? Inclusive, quero mandar um beijo a todos os membros que estão aí contribuindo com o canal. É um valor muito simbólico, acho que é R$5, alguma coisa assim, né? Para contribuir aqui com o nosso canal, que é uma forma de vocês também, quem deseja, né? Incentivar o nosso trabalho, mas muito obrigada a todos que já assinam de coração, viu? Eu não falo muito aqui, porque eu acho que tem que ser espontâneo, né? Então, eu acabo não falando tanto, mas nós já temos o clube de membros aí há anos, né? Então, se você deseja também contribuir com o canal, é uma das formas, tá bom? Agora, se necessário, pause o vídeo, mentalize essas questões, que eu vou dar uma bicadinha no meu leite com café para a gente começar a leitura de hoje. Vamos lá. Vocês viram que hoje eu já vi ensaio curativo no meu narizinho, né? Ó. Tô muito feliz. Claro que tá muito inchado ainda, né? Mas ele ficou... Eu tô respirando melhor e ele ficou bem do jeitinho que eu queria. Enfim, vamos lá. Vamos para a leitura, galera. Começando com quem escolheu o Quartes, o Azul. Referente ao Roacutan, que eu comentei no vídeo passado, né? Muitos de vocês mandaram mensagem. Ah, Isabelle, é assim mesmo. Fiquei, né? É desse jeito. Enfim, vocês concordaram? Quem já usou o Roacutan falou que os sintomas são esses mesmo. Mas já tô melhor. Continuo tomando, né? O Roacutan, gente, muita gente não entendeu, né? Mas ele deixa a pele mais fina. Então, ele evite que dê fibrose. Muitos... Muitos... Como chama? Muitos médicos, né? Que fazem rinoplastia. Esqueci o nome. Usam dessa técnica. Enfim, vamos lá. Vamos para a sua leitura. Começando com o oráculo das mensagens ciganas. A gente vai abrir essa leitura hoje. Invocando todo o poder do povo cigano. Vamos ver qual é a mensagem que os ciganos têm aqui pra você. Qual é o recadinho ou a confirmação que eles têm pra você nesse momento. Vamos lá. Mensagem do povo cigano. Para quem escolheu a opção de número 1. Quartizo Azul. Mensagem do povo cigano. Para quem escolheu o Quartizo Azul. Olha, já pulamos aqui com a carta de Xangô. Tá? A carta de número 21. Que é a carta da montanha. Trazendo a força da justiça entrando na sua vida. Olha a mensagem. Os obstáculos são vencidos com perseverança, otimismo e justiça. Toda situação deve ser analisada pelos diversos ângulos. Usando a razão e o equilíbrio. Tendo como alicerce valores morais e éticos. Só assim haverá justiça. Então perceba que Xangô entra aí na sua vida te ajudando a contornar um momento muito delicado da sua vida. Ou uma situação meio aí incômoda que você esteja atravessando. Por quê? Porque nós temos aqui embaixo a carta do deserto. Dos obstáculos que diz o seguinte. Cultive a paciência, a cautela e reflita sobre a situação com equilíbrio. Isto o levará a atingir o objetivo desejado. Não desista. As dificuldades existem para nos tornarmos vencedores. O sucesso depende de você. Então muitos de vocês aí que escolheram Quartes o Azul estão passando por um período de provações espirituais. Que estão sendo aí refletidas na matéria. Então uma dificuldade financeira. De repente desilusões amorosas. De repente uma catarse existencial muito grande. De você não estar se identificando tanto mais com o mundo. De você estar passando por uma confusão mental muito grande. Enfim, é um grande obstáculo a ser contornado na sua jornada evolutiva. O povo cigano está te ajudando aqui. Te amparando a remover os empecilhos que estão te mantendo imobilizados de certa forma. É como se você se sentisse às vezes de mãos atadas. Porque você faz, você pede, você ora. Mas às vezes você até duvida se Deus realmente está ouvindo as suas preces. Porque parece que nada muda. Mas o povo cigano vem te dizer. Nós estamos aqui removendo os obstáculos que estavam no seu caminho financeiro. No seu caminho espiritual. Influências espirituais. Mas você precisou e precisa passar por esse deserto para lapidar a sua espiritualidade. E para entender algumas questões. Tá? Nada é por acaso. E você precisou atravessar esse vale da sombra da morte para entender algumas verdades universais. Algumas verdades relacionadas a si próprio. De repente foi isso que te aproximou mais da espiritualidade. Que te fez, de repente, repensar algumas coisas. Porque de repente você ia indo por caminhos que eram caminhos bastante tortuosos. E que lá na frente trariam para você desilusões ou desgastes muito maiores. Então às vezes Deus fecha uma porta porque aquela porta não era nossa. Às vezes Deus tira a gente de um caminho porque aquele caminho ia fazer muito mal para a gente. Embora a nossa visão humana veja e acredite que aquilo seria bom para a gente. Nós temos uma visão cósmica. Uma visão universal que vê tudo. Muito além dos nossos limites. Tá? Então sabe aquela frase? Deus escreve certo por linhas tortas. É meio que isso aqui na leitura de número 1. Embora algumas coisas que você queria muito não tenham acontecido da forma que você gostaria. Ou não tenham fluído da forma que você achou que fluiria. Confia. Existem muitos livramentos. Sabe quando a gente faz aquelas orações? Deus me livra de todo mal. Pois é. Deus está te livrando de todo mal. E por mais que agora você não entenda, não compreenda, não veja quais são esses males. Acredite que tudo está fluindo e se direcionando para as direções que tem e que precisam acontecer. Tá? Novos contratos. Perceba que é uma carta de abertura. Porque nós temos a justiça com os obstáculos. É uma carta onde Xangô entra e a justiça, gente, não deixa nada em cima do muro. A justiça é a energia de resolução. Ou é 8 ou é 80. Meio termo não tem. Isso serve para tudo. Meio amor não tem. Meia prosperidade não tem. Meia espiritualidade não vai ter. Então na sua vida você está vivendo um momento de julgamento. Ou fica ou sai. Ou me faz bem ou me faz mal. Não existe o mais ou menos bem. Mais ou menos não existe. Com a justiça não existe. Então ou esse relacionamento é bom ou ele é ruim. Mais ou menos não. Porque sempre pesa. Na balança da vida sempre tem um lado que pesa mais. E de repente contra a sua vontade, através de desconfortos, você está sendo convidado a olhar para estas questões. E se uma porta se fechou para você e você está aí lamentando, meu Deus, eu queria tanto que isso tivesse estado certo. Eu queria tanto ter passado nesse concurso. Eu queria tanto ter ficado com essa pessoa. Eu queria tanto ter conseguido essa oportunidade profissional e não foi para frente. Eu achei que agora era e não foi para frente. Sempre que eu acho que agora vai e não vai, meu Deus. O que é que está acontecendo? Confia. Persevera. Persevera. Chame aí a energia de São Jorge para estar com você também. São Jorge Guerreiro abrindo seus caminhos, te livrando. Eu vou pedir para que você faça nos próximos 21 dias a oração de São Jorge antes de dormir e na hora que acordar. Porque é para você se livrar dos inimigos e das influências espirituais negativas, tá? Você que está aí com alguma causa na justiça, que está emperrada. Se você perdeu aí, está se sentindo em desvantagem, né? Porque aqui pode ter uma energia de injustiça. Então, se você está se sentindo injustiçado por conta de alguém que te fez algo ou por conta de uma causa na justiça que não está sendo favorável para você, nós temos aqui movimentações da espiritualidade abrindo e iluminando essa situação, tá? Então, espere aí, sustente, continue sustentando a sua fé. Porque nós vamos ver aí um destobramento que vai vir a seu favor, tá? Vai vir a seu encontro. Mas, realmente, existe uma grande muralha. O momento pede muita resiliência de vocês. Muita resiliência, porque vocês estão vivendo uma grande catarse espiritual e existencial, tá? E de colocar mesmo tudo na balança, de refletir sobre tudo, de analisar sobre tudo, de repensar sobre tudo, tá? Para que você viva esse momento de entender o que é essencial levar daqui para frente, tá? Muitas amizades vão ter que ficar para trás. De repente, relacionamentos mesmo estão ficando para trás. Mas, algumas ilusões serão esclarecidas aqui para você, tá? Você está recebendo livramentos espirituais. Então, a porta que você achou que seria a sua porta do sucesso e não foi para frente, aguarde. Porque outra porta, muito mais alinhada, vai ser aberta para você. E você, na verdade, ganhou um livramento espiritual, tá? A gente não perde, a gente se livra, né? É meio que isso, tá? Então, não saia dessa romantização, sabe? Tire do pedestal algumas coisas aí. Para de romantizar algumas coisas. Para de fazer vista grossa para algumas coisas. As coisas têm o brilho que a gente coloca nelas. E, de repente, vocês aqui da leitura de número 1 estão colocando brilho em caminhos errados. Estão colocando brilho em pessoas erradas. Tá? Vamos ver o que mais. Ó, vocês viram o que estava aqui embaixo? O 9 de espadas e o 7 de ouros, né? Perceba. O 9 de espadas são esses pensamentos. Você preso dentro das próprias ilusões. Você lamentando aqui muita coisa. A espiritualidade te convidando a repensar. É esse medo de não conseguir. É se sentindo fracassado. Alguns aqui se sentindo fracassado. Poxa, nada que eu tento dar certo. Nada que eu tento vai para frente. Caramba, o que tem de errado comigo? Aí você começa a achar que tem alguma coisa errada com você, né? Você começa a achar que o problema está em você. Poxa, né? Toda vez a mesma picuinha, né? Toda vez a mesma história. Meu Deus! Parece que está tudo que eu estou nadando contra a maré. Então você começa a achar que o problema está em você. Que você não é digno de amor. Que você não é digno de abundância. Que você não é digno de ser valorizado. Você sente um impostor. A pessoa acaba se sentindo um impostor mesmo, né? A síndrome do impostor. Então vamos trabalhar esses sentimentos todos. Porque isso é ilusão. Isso é ilusão. Isso é o ego alimentando mentiras a seu respeito. Você alimenta muitas mentiras a respeito de si próprio. Então nós precisamos trabalhar essa energia para que você mude o seu polo de vibração. Porque você acaba normalizando. Porque como o normal é que as coisas não deem certo para você, você estranha quando dá certo, né? Você estranha quando a nossa estranha seria se tivesse dado certo. Cuidado um pouco com isso, tá? Vamos ver o que mais para quem escolheu o quartzo azul. Opção de número 1. A morte, finalizações são necessárias. Confie no que eu estou tirando da sua vida. Porque tudo se fará novo. Você viverá uma grande transformação na sua forma de viver. Você será colocado diante de novas sociedades. O seu pé pisará em lugares mais iluminados dos que os lugares que você estava desejando entrar. Eu estou fechando essa porta e cortando esse laço. Porque eu vou abrir para ti. Eu vou te colocar num território mais protegido e abençoado por mim. Então a espiritualidade te diz. Confie nas finalizações que precisam acontecer. Deixa aí o que está indo. Solta. É aprender a finalizar quando é necessário finalizar. Viver as transformações. A morte nunca traz um momento fácil de ser vivido. Nunca traz. Olha aí. E nós temos de novo uma carta de deserto, cinco de ouros. Então realmente vocês estão aqui passando por um momento extremamente tortuoso. Onde vocês estão tendo até que provar para si próprios a própria força. De vocês sentindo que não vão aguentar. De vocês sentindo que estão extremamente esgotados. De vocês buscando no oculto mesmo. Buscando na espiritualidade a força. Porque se você olhar para a sua vida, se você olhar para o mundo, você não encontra força. Então é só na energia espiritual mesmo. Mas precisa soltar o que tem que soltar. Não lamente o que ficou para trás. Deixa embora. Se for teu, fica. Se for teu, volta. Confia. Então tem laços aqui mesmo sendo cortados. Pontos finais sendo colocados. Mais uma nova porta. Uma nova vivência vai ser aberta aí para você. Tá? Tem um contrato aqui muito ruim sendo cortado da sua vida. O que mais? Ó. Quatro de ouros virou aqui. Aprender a soltar. Não ficar se agarrando ao que te machuca. Vamos trabalhar aí também a dependência emocional, viu galera? Vamos trabalhar a dependência emocional. Vamos trabalhar essa romantização que eu já falei. Tá? Eu vou repetir a frase. As pessoas e as coisas têm o brilho que nós damos a elas. Então pare de dar brilho. Pare de ficar enfeitando situações que são situações, ó, furada. Tá? Então é uma tendência aqui a você olhar só a parte boa da história. E esquecer todo o ruim. Então se eu terminei recentemente com alguém, se o meu casamento está indo de mal a pior, a minha tendência é ficar lembrando daquele único. Em três anos a pessoa me deu um presente. Aí eu vou ficar, nossa, mas foi tão bom quando aquela pessoa me deu aquele presente. Entende? Eu romantizo uma parte específica que foi boa e esqueço todo o outro restante que foi ruim. Cuidado com isso. Tá? A vida está pedindo aqui pra que você se reinvente, se renove, mas pra que você entenda e se abra para novas possibilidades que estão além das possibilidades já conhecidas. O quatro de ouros, ele se apega muito. Por exemplo, nossa, foi tão difícil. Eu lutei tanto. Eu lutei cinco anos. Eu lutei dez anos por esse relacionamento. Eu não vou mais ficar... Eu não vou jogar esse tempo fora. Sabe? Nossa, eu lutei tanto dentro dessa empresa. Eu fiquei aqui, me esforcei tanto, me doei tanto. Foi tão difícil chegar até aqui que você não quer soltar. Você prende a morte. Você fala assim, cara, eu não lutei até aqui. Eu não vou soltar isso porque foi difícil demais de conseguir. E às vezes é preciso soltar. É preciso soltar. Tá? Então, vocês estão relutando em deixar pra trás algo. Vocês estão relutando em enxergar os novos horizontes. Onde que a espiritualidade está te mostrando? Os apegos aqui precisam ser trabalhados fervorosamente esta semana pra vocês. Que escolheram a opção de número um. É como se Deus fecha uma porta e abre uma janela, né? Olha a janela sendo aberta pra você, mas você não tá olhando, né? Porque você tá olhando porque você fechou. Você tá olhando porque não deu certo, né? Sabe? Há uma idealização muito grande aqui em relação a um caminho que te faz não enxergar o quanto o seu caminho pode ser mais amplo de possibilidades e mais promissor. É quando você fica intransigente. Sabe quando você coloca uma ideia na cabeça? E é isso, 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 e é isso. Formas de que você possa obter essa mesma coisa, mas você tá muito fixado em um caminho só, em uma forma só. Sabe? Então vamos se atualizar, tá? Vamos se atualizar, vamos fazer um curso. Por exemplo, o 4 de Ouros, ele pede pra que você entenda como o mundo tá funcionando hoje. As dinâmicas hoje. Então, por exemplo, eu formei em gastronomia há 20 anos atrás. Mas quais são as tecnologias hoje que existem na gastronomia? Eu preciso me atualizar. Eu formei em advocacia, trabalho já com advocacia, com direito, há 20 anos. 10 anos. Tá bom, mas e aí? Com as novas tecnologias, o que eu posso trazer pra atualizar o meu trabalho? Sabe? Então, eu tenho uma energia nova pra entrar na sua vida. De inovação, é uma energia de inovação. Tá? E você precisando aqui, ó, se curar de uma dor. Ai, calma. Você precisa se curar de uma dor, né? O 4 de Espadas é o tempo de preparo, é o tempo de cura, é o tempo de restabelecer a própria energia. É você se levantando depois de um baque. Você precisa agora se reerguer. Você precisa se refazer, recuperar o seu centro de equilíbrio, recuperar a sua energia, recuperar o seu foco, recuperar o seu comprometimento com as coisas, sabe? As suas metas, relembrar pra si próprio as suas metas. Então, o 4 de Espadas, ele precisa de um tempo pra colocar a cabeça no lugar. Depois de ter vivido uma frustração. Depois de ter vivido alguma desilusão, alguma decepção recentemente. Tá? É quando você fala assim, dor já chega de dominar a minha vida. Eu posso cair 10 vezes, mas eu levanto 11. Eu não vou me dar por vencido. Se isso foi tirado da minha vida, tem um propósito. Eu confio nesse propósito. Você tem fé ou não tem? Agora eu quero te perguntar. Você tem fé ou não tem? Porque quando você faz a sua oração, você diz Deus, faça o que é melhor pra mim ou você faça, faça o que eu quero? Com essa visão egóica, com essa visão limitada. Ah, eu quero ser feliz no amor, mas eu quero com essa pessoa. Ah, eu quero ter muito dinheiro, mas eu quero nesta empresa. Acorda, Alice, do País dos Maravilhas. Para de se iludir. Para de bloquear o próprio caminho. Entrega o seu caminho a Deus, se você tem fé nele. Porque ele vai abrir as portas, os horizontes. Lugares que você nem imagina que existem. E que você pode vivenciar. Deixa o acaso, deixa o desconhecido se manifestar na sua vida. Não queira ter controle sobre tudo. Não se machuca tentando segurar coisas que não estão te valorizando. Que não são justas com você. Porque a justiça entra na sua vida pra fazer o que é justo com você. Inclusive, tem os que falam, cuidado em pedir justiça. Porque a justiça não é acontecer o que você quer que aconteça. É o que é justo acontecer. Então, vamos lá. Vamos abrir a mente aí. Porque a espiritualidade está entrando pra fazer o mover. Mas você tem que se abrir para enxergar coisas que você, de repente, nem imagina que possam ser possíveis. Viu? Mais uma. Ô, Eremita, olha aí. Vamos abrir a mente. E vocês vão precisar aqui trabalhar muito a fé e a espiritualidade. É o tempo para... Perceba que o Eremita... Vocês estão vivendo um período de grande autodesenvolvimento. Porque o Eremita... Perceba, né? Você está num quatro de ouro. Você vai para o Eremita. É uma das lições mais difíceis da sua vida. Por quê? Porque passar por esse momento te traz uma luz, te traz um poder, te traz uma autoconfiança muito grande. Então, por mais desesperador que seja esse momento, você está se tornando numa potência em autoconhecimento, em espiritualidade, em sabedoria. É um mago sendo lapidado. É uma sacerdotisa sendo despertada para o próprio poder. É um momento difícil, mas de muito crescimento, onde você precisa, mais do que nunca, resgatar suas origens espirituais e se conectar com elas. Você tem os anciões ao seu lado, você tem um espírito que já viveu muitas vidas, muitas encarnações e que agora está nesse mundo, né? Que está nessa vivência e vocês estão sendo convidados aqui a olharem as coisas de uma nova perspectiva, de uma forma mais profunda. O mundo para você nunca mais será o mesmo, você acredita? O mundo para você nunca mais será o mesmo, porque você está sendo despertado para a consciência, a consciência da vida, a consciência espiritual, a consciência dos propósitos. Deus, o teu tempo de grande evolução chegou. Chegou. O seu caminho de novos aprendizados, olha aí, a torre que vem trazendo a libertação e a vontade de um novo começo, a louca. O mundo confirmou, o mundo para você nunca mais será o mesmo, porque você a partir disso está iniciando uma nova jornada. E você tem a possibilidade de fechar a porta para pessoas e situações que te machucaram por muito tempo. Padrões. Padrões que te mantiveram numa roda de samsara de sofrimento. Então eu tinha um padrão afetivo que eu só mudava a pessoa, mas o meu relacionamento parecia a mesma coisa, não é? Então você está saindo de um ciclo de sofrimento, você está sendo literalmente tirado. É como se a mão de Deus te pegasse e falasse assim, meu filho sai daí que aí não é o teu lugar. Vamos fechar essa porta porque você já apanhou demais aí. O seu caminho é outro. Eu preciso que você abra a sua mente para as possibilidades e se entregue às transformações que vão acontecer. Age paus. Sua alma te chama ao desenvolvimento. A vontade é colocada dentro do seu ventre, dentro do seu coração. Você é despertado para essa vontade de ser maior. De se entender de outra forma. De conhecer os mistérios da vida. De você falar assim, cara, não é possível que seja isso. Que eu vim aqui para isso. Não é possível. E aí você entra num outro processo de busca. Não esqueçam de curtir o vídeo, comentar e compartilhar, que é sempre muito importante aqui para o canal. O que mais para quem escolheu a opção de número um? Quartes, o azul. Cinco de paus. Uh, dois de paus. Olha. Olha esse dois de paus que interessante, né? Você está na... Perceba aqui. É como se aqui fosse um mundo. Você está no meio, onde os dois mundos se encontram. E aqui tem outro mundo. Perceba. Perceba que de um lado nós temos um mundo que representa uma cidade, uma questão mais assim. E do outro nós temos uma natureza. É você entre dois mundos. É você iniciando um processo de ascensão. Mas você precisando soltar. Porque o dois de paus, ele se pergunta. E aí? Será que eu troco o certo pelo duvidoso? Será que eu troco o conhecido pelo desconhecido? Será que vale a pena essa troca? Então você precisa parar de esperar. Novas, novos resultados, tendo as mesmas atitudes. Se eu sempre vou pelos mesmos caminhos, é impossível que eu tenha resultados diferentes. Se eu quero novas conquistas, eu preciso desenvolver novas dinâmicas. Então, dois de paus, o desafio dele é parar de olhar pelo retrovisor. Parar de projetar no futuro as experiências do passado. O passado é um lugar de referência, não de permanência. O passado me traz a lição. A lição para que eu mude o meu comportamento. Não para que eu me prive das possibilidades por medo. Então, dois de paus, ele tem que retirar as âncoras. Ele tem a vontade de voar. Ele quer decolar. Ele quer crescer. Mas ele tem uma âncora no pé. Que são os miasmas nas experiências passadas. Tá? Temos aqui um cinco de paus. Que é você lutando contra as serpentes. A serpente, em uma das suas interpretações, né? Ela pode representar também a ilusão. A mentira, né? A traição. A falsidade. Aquelas pessoas que são duas caras. Né? Olha você. É você no ninho de cobras. Literalmente, né? E você... O fogo chegando para mudar toda essa situação. Tá vendo? Então, é quando você fica de saco cheio de algumas coisas, né? É quando você começa a enxergar aquilo que você estava vivendo e vai sendo esfregado na sua cara, né? Nossa vida, quanta coisa. Quanta coisa vai sendo esfregada na minha cara. E eu vou acordando. E aí eu vou rebatendo. Você aprende a lutar. Você aprende a rebater. Né? A defender os seus pensamentos, as suas convicções. Olha aí de novo um ar de paus, gente. De novo um ar de paus, hein? Você sendo despertado para uma missão espiritual aí. E aqui um quatro de ouros. Novamente. Né? Precisando vencer os apegos. Precisando vencer aqui e soltar, né? Sabe quando você fala assim, cara? É literalmente isso, tá? Você lutou. Você viveu. Você trabalhou. Você se relacionou. Você, enfim. Até aqui, a sua vida vivia girando sempre dentro de um mesmo espaço. Né? E agora você vive uma catarse espiritual e existencial tão profunda, que você fala assim, cara, esse não é o meu lugar. Não é. Eu vivi isso por muito tempo. Eu lutei muito para ter tudo o que eu tenho hoje. Para conquistar tudo o que eu conquistei hoje. Lutei muito. Mas me falta algo. O meu caminho é maior. Por quê? Porque nós temos o chamado da alma a descobrir mais. Quais são os outros dons que eu posso ter? Quais são os outros caminhos que eu posso manifestar? Quais são os outros lugares que eu posso morar, que eu posso viver? Quais são as culturas que eu posso conhecer? Quais são as línguas? Nossa, quantas línguas eu posso estudar? E quantos livros existem nessas línguas que vão me trazer outros conhecimentos? Imagine quanto conhecimento está disponível para você, mas que você nem sabe que existe. Quanta realização. Então, é desperdício. Eu não vou falar que é bobeira, porque é necessário também, é um grau da evolução. Então, a bobeira não é. Mas é um desperdício de tempo você continuar idealizando pessoas ou caminhos que são pequenos demais para você. Porque nós temos aqui esse despertar de algo que é muito mais profundo. E que vem para te tirar de um lugar a qual você não pertence. Perceba que o tempo todo é como se eu visse você... Imagine uma pessoa... Imagine o mar. Primeira coisa. Imagine o mar. Sabe quando a gente vê um filme que mostra aquelas cenas embaixo do mar? Que a gente consegue ver a superfície lá em cima, mas a gente vê só o fundo do mar. Imagine uma pessoa aqui no fundo do mar se afogando. Quase sem fôlego, já nadando para a superfície, assim, querendo. Meu Deus. E aí vem a mão de Deus e pega, literalmente, essa pessoa e puxa para a superfície. É exatamente isso que eu estou sentindo. Um novo fôlego lhe será dado, porque você será tirado de um lugar ao qual você não pertence. Perceba que aqui no fundo estava a roda... Quando eu peguei o oráculo, não sei se vocês viram, estava a roda da fortuna no fundo. E ela me chamou a atenção, eu parei de embaralhar, mas ela já não está mais no fundo. Quem está? A justiça. Né? Por quê? Porque quando eu olhei para a roda da fortuna, a roda da fortuna é o destino, né? É quando o destino entra na sua vida. Depois do eremita, porque até o eremita nós estamos num caminho de evolução pessoal. Quando a gente entra na roda da fortuna, já é o destino entrando na nossa vida. A força do externo atuando em nosso ser. E aqui veio a justiça. Então a justiça está mudando o seu destino. Movimentando as suas possibilidades. Né? O que mais para o quartos azul? Dez de paus. Mais uma. Dez de paus. Soltar o peso que é desnecessário para iniciar uma nova jornada. A louca. Uma jornada que vai exigir com que você se posicione. Com que você lute pelo que você acredita. Cinco de paus novamente. Inclusive aqui. Muitos problemas familiares, né? Porque perceba, nós temos aqui um ninho de cobras. Nós temos aqui um ninho de pássaros. Então o ninho é o que? É a casa. É a família. São as conexões de sangue. E de repente você tendo essas conexões que são muito difíceis com parentes que têm vícios. Que têm uma cabeça muito fechada. E você precisando emergir a tudo isso, né? Você veio para quebrar esses padrões. Você veio para ir além de tudo isso. Só que aí fica nessa confusão. Eu amo essas pessoas. Mas essas pessoas não diz respeito ao que eu quero para mim. E você fica nesse mix, meu Deus. Até que ponto eu estou sendo justa? Até que ponto eu estou sendo egoísta? Até que ponto, sabe? É uma confusão que fica. Mas você precisa. Se você quiser ter a possibilidade de um novo destino, você precisa lutar contra essas verdades. Porque perceba que aqui nós temos um pássaro que ele está voando mais alto do que os outros. Nós temos até uma pessoa aqui, de repente. De repente um irmão, uma mãe, que tem uma consciência um pouco mais expandida. E você agora está indo para longe do mundo. E de repente alguns literalmente mudando aqui de estado, de país, querendo ter essa experiência longe mesmo dos próprios familiares. Para encontrar o próprio eu, para encontrar a própria essência, a própria verdade. Então, apesar de terem uma ou duas pessoas que têm uma consciência ainda um pouco mais ampla. De repente, pessoas que você consegue até ter uma conversa, que você consegue até ter uma relação melhor. Mas existem toda uma outra parte que é muito complicada de lidar. E aí vem a culpa, e aí vem tudo. Suga a sua energia, né? E você precisando voar do ninho, literalmente. E deixando a culpa para trás. Você não precisa salvar os seus familiares. Você não tem a obrigação de salvar ninguém, a não ser a si mesmo. Estar num ambiente doente também vai te adoecer. Estar num ambiente ilimitado também vai te limitar. Então, às vezes, eu preciso entender até onde eu posso ir e o que não depende de mim. O 10 de pausa, ele não pode pegar para si responsabilidades que não são suas. Mas eu tenho que deixar isso para trás. E chegou a hora de você reconhecer que o que você podia fazer, você já fez. Não dá para esperar reconhecimento de pessoas que não querem te reconhecer. Olha como eu estou cansada nessa 10 de pausa. Até inspirei. Porque a jornada é difícil, né? Eu sei da sua dor. Eu sei das suas intenções. Eu vejo o seu coração. Mas não dá. Não tem como você forçar alguém a ver o que você gostaria que essa pessoa visse. Então, às vezes, a melhor escolha é salvar a si próprio. Botar o oxigênio em você. Porque aí, de repente, através do exemplo, essas pessoas acordem. Mas você não pode mais sofrer as consequências das escolhas dos outros. É hora de fazer as suas escolhas. E se for para sofrer as consequências, que seja das suas escolhas. Não da escolha dos outros. Você está sempre rebolando para tentar resolver o problema de todo mundo. Para tentar mostrar o caminho para todo mundo. Pera aí. E, novamente, ficou aqui no fundo a justiça. Novamente. Então, confia aí nos designos de Deus. Por mais tortuoso, tempestuoso que esteja o seu momento. As coisas serão aí chacoalhadas e movimentadas a seu favor. Tá bom? Essa é a leitura para vocês que escolheram a opção de número 1. Se você vai parar por aqui, um grande beijo. Nos vemos na próxima leitura. Mas se você vai continuar comigo, vamos lá para quem escolheu a opção de número 2. Vamos lá, então, para quem escolheu a opção de número 2. Fóssil de Amonite. Vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês. Começando com o oráculo das mensagens ciganas. Invocando toda a força do povo cigano para trazer aqui uma mensagem inicial para vocês. Já mentalize as suas questões. Se você é novo por aqui, já te convido a se inscrever. Ajude o nosso canal a continuar crescendo. Não esquece de curtir o vídeo, que é sempre muito importante. E vamos lá para a sua mensagem. Mensagens, conselhos e direcionamentos para quem escolheu a opção de número 2. Fóssil de Amonite. Mensagens, conselhos e direcionamentos para quem escolheu a opção de número 2. Fóssil de Amonite. Tem pessoas querendo ir morar, que eu via vocês morando no alto de uma montanha. Alguém aqui que escolheu a opção de número 2, indo morar na região serrana, por exemplo. Ah, eu moro no Rio de Janeiro, vou mudar para a região serrana do Rio de Janeiro. Ah, eu moro no Espírito Santo, vou mudar para a região serrana do Espírito Santo. Eu vi alguns de vocês que escolheram a opção de número 2 mudando para um lugar alto. Um lugar mais alto, no topo de uma montanha. Então, me envia essa coisa da região serrana. Eu, de repente, vou fazer uma viagem para conhecer um desses montes aí. De repente, vou conhecer o Machu Picchu. De repente, vou conhecer esses picos mais altos que existem aí nesses vários países. Enfim, tá? Caiu para vocês aqui a carta da Aliança, que vem com a seguinte mensagem. Em toda sociedade é fundamental ter responsabilidade e lealdade, para que haja harmonia e felicidade. Você está pronto para partilhar? Ter responsabilidades? Reflita. Analise profundamente o que deseja para você. Use a razão, o equilíbrio e a responsabilidade. A felicidade depende de você. Então, perceba que essa carta, ela repete muitas vezes a palavra responsabilidade. Responsabilidade, né? Com grandes oportunidades, também vem grandes responsabilidades. A carta da Aliança, gente, em si, ela é muito clara. Ela vem falando sobre os elos que a gente constrói. Sejam eles elos profissionais, sejam eles elos afetivos, sejam eles elos espirituais. Mas eu sempre preciso ter muita responsabilidade, que é o que essa carta fala, em relação a quais são os elos que eu quero firmar na minha vida. Eu estou pronto, né? Eu quero, de repente, eu estou aí ansiando que eu quero viver um relacionamento, quero me casar. Mas, espera aí, você tem que entender que quando você se casar, a sua vida não será mais como é a sua vida de solteiro. Quando você é solteiro, você não tem que dar satisfação para ninguém, é você e você, você vai. Quando você tem um elo com alguém, não é mais só você. Você está conectado com alguém. Então, existem atitudes, existem movimentos que você, que serão, que terão que ser refinados. Então, você que está aí, de repente, desejando uma parceria afetiva, você que está aí desejando uma parceria profissional, essa carta vem trazendo conexões disponíveis para você. Mas, ela traz consigo a necessidade de pensar, será que eu realmente quero me conectar com esta pessoa? Será que ela, de fato, representa tudo aquilo que eu almejo para mim? Será que eu estou disposto ou disposta a abrir mão de tudo, de algumas coisas, ou de tudo que eu estava planejando fazer individualmente, para incluir essa pessoa nos meus planos? Então, se eu tenho um sonho de viajar o mundo sozinho, será que eu vou entrar no relacionamento? Por quê? Porque aí eu vou ter que viajar o mundo com alguém. Ou eu vou ter que combinar, muito combinadinho com essa pessoa, tipo assim, olha, eu quero namorar você, mas você vai ficar aqui enquanto eu vou viajar o mundo, e depois eu volto. E aí? Então, existem esses encaixes, existem o... Eu abro um pouco mão daqui, a pessoa abre um pouco mão de lá, a gente vai se entendendo para se encaixar. Isso em todos os níveis. Tá? Então, de repente, é o momento de você não ser tão intransigente em relação aos inícios. Pode ser que você até deseje ter alguém na sua vida. Eu vou falar no geral, vocês adaptam, tá? Se é profissional, se é espiritual, se é no âmbito social, de você querer ter novas amizades, participar de novos grupos, ou se é no âmbito afetivo, enfim. Você vai adaptando aí para a sua situação. Mas, você tem que entrar nesse processo aqui de reflexão, né? Será que eu estou tão aberto assim para me conectar com as pessoas? Ou eu estou fechando a porta no menor sinal de que algo vai aí, né? Porque tudo é resolvido com a conversa, né, gente? A pessoa que chega na sua vida, ela já não chega te conhecendo. A gente tem que ensinar o outro como é que ele vai me tratar, né? Então, olha, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu tolero isso, eu não tolero aquilo. Até aqui eu vou, passou daqui, eu não quero mais. O início é muito importante. E, principalmente, que seja muito cristalino, muito verdadeiro. Então, se algo não sai como eu gostaria, eu não tenho que virar as costas. Eu tenho que conversar, eu tenho que expor o que me incomodou. Eu tenho que expor o que está me chateando, né? Então, eu vejo que aqui, na leitura de número dois, de repente, vocês estão muito intransigentes em relação às conexões. Vocês mesmos, sem paciência, para receber o outro na sua vida. Então, por mais que você queira, existe uma muralha muito grande de autodefesa. E aí, eu duvido de todo mundo. E aí, eu tomo decisões equivocadas, tá? Vamos lá. Vamos ler a outra carta, primeiro. A felicidade é uma questão de equilíbrio interior. Por favor, conquiste-a, usando o coração, a razão e a justiça na mesma medida. Então, às vezes, tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte. Cure-se, cure as suas feridas, para que você não sangre em cima de quem não te feriu. E, de repente, vocês estão tão machucados, que vocês estão sangrando em cima de pessoas que não te feriram. Então, o meu último relacionamento foi um relacionamento muito difícil. Ou eu já venho num ciclo de relações difíceis, de parcerias frustradas, sejam elas em qual setor for. E aí, de repente, quando surge uma boa possibilidade, eu já vou com sete pedras na mão. Eu já vou na defensiva. E aí, a pessoa que não tem nada a ver com a história, coitada, ela já chega com você atacando ela. E aí, uma conexão que poderia ser muito boa, você já meteu uma pedrada na cabeça da pessoa, que a pessoa saiu, coitada, ela é norteada. Então, cuidado por não deixar que as suas feridas definam o seu futuro. Bloqueiem as suas possibilidades. Quem está definindo o seu futuro? As suas dores? Ou a sua esperança? Ou a sua fé? Ou a sua crença de merecimento? Vocês estão com sete pedras na mão para o mundo. O mundo não está contra você. Nunca esteve. Claro, estamos passando por uma transição planetária. Está tudo muito difícil. Todo mundo está sofrendo assédio espiritual. Literalmente. Inclusive, eu vou fazer um vídeo lá no meu... Assim que eu acabar de gravar essa leitura, eu vou fazer um vídeo falando sobre os tempos difíceis, né? Que eu acabei de fazer uma palestra, que literalmente o mentor falava todos vocês estão sofrendo assédio espiritual. Todos vocês, sem exceção. E aí eu vou postar lá no outro canal, que o link está aqui na bio. Isabelle Wuhan. Então, se você quiser ver, corre para lá, para o outro canal. Mas, estamos passando por tempos difíceis. Estamos passando por uma transição planetária. Tem muita gente que está aí desnorteada no mundo. Mas, existe muita gente boa. Muita gente cabeça. E eu percebo, tanto nos atendimentos individuais, quanto observando os meus amigos, quanto observando a vida. Eu percebo que tem muita gente boa que está se isolando por medo do mundo. E aí fica aquele... Fica assim, milhares de pessoas isoladas que poderiam estar no mundo e se cruzar, se conhecer. Mas, não vai. Porque está na defensiva o tempo todo. Então, aqui o povo cigano está trazendo para você uma conexão muito boa. Uma conexão de amor, uma conexão de trabalho, uma conexão com o mentor espiritual que vai te ajudar a galgar os passos que você tem que galgar. Amigos que vão ser pontes para você alcançar novos níveis de consciência, para você experienciar uma nova forma de confiança, de lealdade, ou que vão te ajudar também nas suas conquistas materiais. As conexões, vão ser o seu trampolim. Mas você, por mais que você se diz aberto às conexões, existe uma série de gatilhos a serem trabalhados para que você consiga verdadeiramente se conectar com elas. Porque o primeiro passo para que eu me conecte com alguém é ter certeza de quem eu sou. É o primeiro passo. Porque senão eu me perco na conexão. Senão eu me perco. Eu viro um espelho do outro. Então, se eu quero me conectar com alguém afetivamente, eu tenho que ter ancorado em mim o meu merecimento, o meu magnetismo pessoal, os meus limites em todos os níveis, trabalhar a minha expressão, o meu diálogo, trabalhar a minha relação com o meu próprio corpo, a minha relação sexual, os meus tabus sexuais. Tem uma série de coisas que eu tenho que fazer em mim para que eu esteja verdadeiramente pronto para me relacionar com o outro sem me perder e sem deixar que os meus gatilhos afetem essa conexão. E rever, né? E rever quais são os elos que valem a pena ser estabelecidos. Então, nós temos aqui a carta da aliança abrindo a sua leitura, mas com uma reflexão muito pertinente, né? Com uma reflexão muito pertinente. Se eu olho por um outro lado a carta dos elos, eu posso falar também dos elos existentes. O quanto esses elos estão se transformando em nós que estão sufocando ao invés de me amplificar. Quais são os elos existentes que estão e que se transformaram em nós que está difícil aturar, que está me machucando, que está doendo, que está me prendendo. De repente, são elos que precisam ficar para trás porque eu olho aqui a carta do anel e falando sobre a responsabilidade que eu vou assumir ou que eu já assumi. Então, vamos repensar aí sobre as nossas conexões, ok? Vamos ver o que mais. Olha aí. Olha isso daqui, gente. Cortei o oráculo. O que que me sai? Arce de copas com oito de espadas. Tem uma nova conexão para vir, mas a minha mente está criando e me prendendo em ilusões. Eu estou preso nas próprias ilusões da minha mente. É aquela coisa do prejulgar. Da pessoa vir cheia de boas intenções e você... Sete pedras na mão. Então, tem realmente aqui uma nova paixão a ser estabelecida. Esse amor próprio a ser trabalhado. mas eu preciso vencer aqui alguns condicionamentos mentais que estão me impedindo de viver essas novas conexões. de criar laços, né? O que mais para quem escolheu a opção de número dois? Fóssil de amonite. O sol. Mais uma. O sol. Dois de espadas. Nove de espadas. Seis de espadas. Olha aí. E está querendo virar aqui uma outra carta que é a carta do nove de paus. O medo de dar... Olha aqui. O medo de dar o próximo passo e se machucar de novo, né? O medo de se permitir e se machucar de novo. Você está poupando energia. Só que aqui você está se protegendo demais. Você está poupando energia demais. Você está num nível de autoproteção tão grande que você está protegendo o que é ruim e o que é bom. Está se protegendo de literalmente tudo. Então, você se colocou aí numa prisão. Você se prendeu. Você se colocou numa rua sem saída que agora você tem que se tirar. Por quê? Porque você está muito perto. Você vai com o nove de paus apesar da jornada ter sido cansativa. Ele está concluindo a jornada. Ele está chegando assim muito próximo do seu objetivo. Mas ele está tão cansado que ele tem medo de tentar de novo. Ele está tão machucado que ele tem medo de tentar de novo. foi tão difícil se reestabelecer minimamente. Foi tão difícil se reerguer da última decepção que eu me pergunto será que eu estou realmente disposto a tentar de novo que é a mesma reflexão que trouxe o anel. Será que eu realmente estou disposto a assumir os riscos desse elo e as responsabilidades que estão envolvidas nessa nova conexão ou nesse novo elo? É o que o nove de paus se pergunta o tempo todo. E aqui no fundo ficou a carta da morte que é você precisando deixar ir o que já foi. Sabe? Muita coisa já foi tirada da sua vida. Essas pessoas que te machucaram não estão mais na sua vida. Mas a sua mente continua trazendo para o presente situações que já não existem mais. Então você precisa viver uma cura emocional e sobretudo perceba que nós temos três cartas aqui de espadas. Dois de espadas nove de espadas seis de espadas. Aqui nós temos a energia da mudança que eu falei lá no início lembra? Da energia da mudança que alguns podem estar querendo essa vida mais tranquila essa vida mais em relação a um lugar alto você mudando para um lugar alto. Pode ser de repente alguém mudando para um apartamento uma cobertura eita glória me chama para o seu open house vai mudar para uma cobertura para um apartamento com uma vista de milhões assim pensou? Eu amo vista gente. Eu concordo com o Santos Dumont o mundo é mais bonito visto de cima oh glória eu adoro adoro lugares onde eu possa tanto que quando eu morava em São Paulo eu sempre quis apartamentos muito altos para ter a vista da cidade porque eu amo eu amo mirantes amo tudo porque eu acho que sabe quando você está na janela do avião o pouso em São Paulo à noite é lindo para quem já pousou vai saber você está chegando você vê aquele monte de luz assim você fala assim cara quanta vida quanta possibilidade de tentar ser feliz quanta possibilidade de prosperar quanta gente sonhando ao mesmo tempo quanta gente vivendo tudo isso quantos amores eu posso viver quantas pessoas amigos eu posso estabelecer então quando você vê o mundo de cima você tem essa macrovisão literal essa macrovisão literal de você falar assim cara olha isso tudo que está disponível para mim agora então de repente vá para você ter essa reflexão vá para o mirante conheça o mirante agora você que mora em uma grande metrópole procure toda metrópole tem gente esses restaurantes que tem essa esse sky lounge essas coisas assim esse terrazo essas coisas vários nomes e observa a vida de cima sabe é muito importante para que a gente rompa a nossa bolha para que a gente saia da nossa limitação e você está precisando disso de alguma coisa que te chacoalhe você se abre e fala assim cara que loucura eu estou me privando de tudo isso por conta de uma pessoa que me fez mal por conta de 10 pessoas que me fizeram mal o que são 10 pessoas que me fizeram mal para 8 bilhões de pessoas que podem me fazer bem sabe o que são duas pessoas que me enganaram no meu trabalho para bilhões de pessoas que podem me ajudar profissionalmente então é de você mudar né de expandir literalmente o sol vem falando sobre você iluminar o seu caminho iluminar as suas sombras sabe você que está aí se sentindo incapacitado né de se conectar com alguém porque nós temos nove de espadas com dois de espadas é uma pessoa que ela 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 se vê como a mosca no cocô do cabrito né você se bota abaixo da terra né numa posição subterrânea quase você se bota lá no fundo do poço mesmo de de tanto que você se critica de tanto que você se ó flagela né de se pune por coisas então está na hora de deixar todo esse sofrimento para trás vamos fazer aí de repente uma regressão né vamos fazer um trabalho para o chakra do plexo solar para o chakra laríngeo vamos fazer aí de repente uma reprogramação mental vamos entrar aí num processo de ressignificar todas essas dores que estão te impedindo agora de viver novas conexões tá porque existem existem existe um caminho e existem muitas pessoas que ainda vão te olhar olho no olho e ainda vão te valorizar e ainda vão te expandir né em trocas positivas tá perceba que o seis de espadas é uma carta que fala da ajuda que chega né perceba eu começo a movimentar essa energia com a ajuda de outras pessoas são os amigos que a vida coloca na minha vida né são os amigos que a espiritualidade coloca na minha vida para me ajudar nesse movimento e não é de uma hora para outra é um movimento contínuo né então de repente eu não vou conseguir mudar isso de hoje para amanhã mas de hoje para o mês que vem de hoje para daqui a três meses é bem possível se todos os dias eu tentar um pouquinho tá vamos ver o que mais ó aqui nós temos a carta do imperador e o imperador gente perceba o imperador ele mostra geralmente os oráculos vem trazendo o que? a figura do homem sentado no trono porque ele é o cabeça ele dita as regras ele faz tudo sozinho o imperador ele delega funções mas é ele que manda ele é o cabeça é o poder do yang aqui na sua leitura olha o imperador que vem são quatro pessoas o nome da carta é conselho né do eu acho que é isso né mas enfim é um grupo de imperadores ou seja uma andorinha só não faz verão né então você realmente precisa viver conexões você precisa encontrar pessoas que pensam como você que agem como você e o destino olha aqui a roda da fortuna o destino vai colocar essas pessoas no seu caminho você vai ser agraciado aqui com conexões muito positivas para você e que vão trazer essa expansão de mente que você precisa vivenciar agora né o que mais para quem escolheu a opção de número 2 ó a roda da fortuna minha filha ô glória a sorte está no seu confia confia no seu destino confia na sua estrela guia dois de espadas ó sai dessa dúvida sai dessa procrastinação para de deixar para depois algumas mudanças que você sabe que pode implementar agora olha que linda essa roda da fortuna gente né a energia yin e a energia yang se conectando aqui para trazer para você esse movimento que você precisa né perceba que é um trabalho até o destino vai trazendo o trabalho em dupla né duas pessoas duas pessoas que trabalham juntas para mudar a própria história duas pessoas que se expandem ou seja o que elas fazem juntas elas não conseguiriam fazer individualmente né então são aqueles encontros que me levam a alcançar novos níveis então por exemplo se você se surgir aí um convite de parceria profissional se você está pensando em chamar um amigo para desenvolver o projeto junto se está surgindo aí uma conexão afetiva tudo muito bom é só analisar é só ter muita consciência ter muita verdade né trabalhar muito a própria verdade para entender até que ponto você está disposto ou disposta a manifestar e viver isso né o que mais para quem escolheu a opção de número 2 fóssil de amonite o mago poderoso hein a roda fortuna com o mago mais uma e o 5 de paus comparação você sempre acha que o que o outro oferece é melhor do que o que você oferece cuidado com a comparação né às vezes eu falo aqui na leitura a grama do vizinho pode ser mais verde mas ela pode ser sintética né o cabelo da amiguinha pode ser maior mas de repente aplique é mega sabe então as ilusões que hoje nós vivemos a gente se compara muito com o outro mas geralmente é uma comparação desleal porque a gente compara o nosso bastidor com o palco do outro porque o outro só mostra o palco ninguém está mostrando o bastidor nas redes sociais né então às vezes eu me arrumo eu me belíssima e vou pra rua ninguém está vendo a dor que está no meu coração está vendo só a minha imagem belíssima eu falo nossa olha Isabelle como está linda como está bem como está né nossa senhora e aí de repente a pessoa se compara com aquele meu palco quando na realidade dentro eu estou com várias questões preocupações inseguranças isso é o que acontece na vida com todo mundo então você tem que confiar mais no que você oferece e parar de olhar para o vou falar desculpa a palavra mas foda-se o outro foda-se né o que o outro vai oferecer eu sou único eu sou única o que eu faço da forma que eu faço o que eu sou da forma que eu sou é único no universo não existe e nunca existirá outro igual a você e se você sai com esse pensamento olha tem milhares de pessoas fazendo o mesmo projeto que eu faço mas da forma que eu faço ninguém vai fazer e esse é o meu poder quando você entende que o seu maior poder é ser você para de ficar tentando pertencer né hoje tá todo mundo querendo ser cream girl né esse visual limpo faz-se tatuar minha filha você quer tatuar tatua você quer pintar o cabelo colorido pinta independente do que tá todo mundo fazendo qual é a sua vontade o que você quer fazer qual é a sua verdade ai porque pra ser chique você tem que se comportar assim assim assado tem que fazer ai gente chique esse é você eu posso ir no restaurante que for gente eu não sou eu sou muito bem educada tá não vão ter uma imagem ruim de mim mas eu inclusive eu já frequentei frequento restaurantes caríssimos você acha que eu estou preocupada se os outros vão estar julgando a forma que eu me sento a forma que eu pego no talher a forma que eu como peraí eu não estou preocupada com isso então você tem que parar de se preocupar com a visão dos outros ou com a comparação dos outros ah eu só vou ser bom se eu me comportar assim eu só vou ser útil se eu me comportar assim sai dessa sai dessa tá olha a imperatriz confia no teu taco olha aqui a imperatriz ó pra confirmar tudo que eu falei a imperatriz ela domina a si mesma e ela domina o mundo ela vai pro mundo ser ela é a autenticidade é a independência por quê? porque as pessoas ficam ao seu lado pelo que você é não pelo que você aparenta ser então não queira aparentar ser uma pessoa chique não queira aparentar ser uma pessoa que está bem seja seja eu não quero fingir eu quero ser eu não quero aparentar eu quero ser tem um vídeo da Paola Carosella que ela fala isso eu não vou deixar de fazer o que eu quero porque vai aparecer porque o outro vai achar que isso é alguma coisa eu prefiro que o outro ache e eu faça o que eu quero do que eu fazer o que ele quer só pra que ele não ache alguma coisa as pessoas vão falar vão julgar então viva a sua autenticidade porque as pessoas que vão se aproximar de você te oferecendo boas parcerias vão vir sabendo quem você é e pelo brilho que você vai emanar gente uma pessoa confiante de si é outra coisa outra coisa ela tem um ela tem um molho né como as pessoas falam ela tem o axé ela tem o molho por quê? porque ela não está nem aí para o outro ela está preocupada demais com a vida dela com o jeito dela e você se arruma você vai na balada podem ter mil mulheres dane-se você é a mais mais eita glória essa eu sabe seja seja a pessoa que mais se admira que mais se ama que mais se quer bem que mais se valoriza olha-se no espelho e pare de falar nossa minha nariz está grande né nossa eu preciso emagrecer viva o hoje manifeste esse prazer hoje e depois você pode de repente mudar o nariz você pode de repente emagrecer mas não ser feliz só ser eu não posso colocar um obstáculo para a minha felicidade né inclusive lá no meu vídeo que eu fiz a merinoplastia teve um cara que comentou ai e o mais inacreditável é que essas mulheres que se enchem de plástica são as que falam para você aceitar como você é o se aceitar como você é não é ficar parado no tempo não é não se transformar o aceitar como você é é entender eu estou assim mas eu vou entrar num processo de mudança é entender que tudo é passageiro então hoje eu vivi 12 anos insatisfeita com o meu nariz eu deixei de acreditar em mim e de ser feliz por isso em nenhum momento tive minhas inseguranças tive mas não era um constante entende? é normal que você tenha um dia de tristeza e de repente dois dias de tristeza mais cinco dias de alegria agora quando isso se inverte cinco dias de tristeza dois dias de alegria tem um dia tem alguma coisa errada aí por quê? porque o constante e o normal é você estar bem é você se sentir bem e confiante então coloque na balança para onde a sua balança está pesando sabe? é o entender o se aceitar é o entender os seus estados os degraus que você precisa subir para alcançar o seu nível é entender que olha hoje a versão que eu tenho é essa eu honro essa versão eu agradeço essa versão estou buscando me melhorar mas enquanto é isso é o que tem para hoje eu vou ser feliz com isso eu vou fazer o que é preciso com isso ah, eu só vou conseguir um namorado se eu tiver de determinada forma ah, e o outro só vai se interessar por mim não é ilusão isso é ilusão isso é matrix isso é roda de samsara tá? então eu estou falando tudo isso porque nós temos aqui um mago com o cinco de paus você é extremamente poderoso mas você se perde se comparando com os outros você se diminui demais olhando para fora quando você na verdade tem todo o poder para conquistar o que você quer a imperatriz para dominar a vida o mundo tá? e perceba a imperatriz é a que traz a revelação também ela vem trazendo presentes ela vem trazendo notícias ela vem trazendo oportunidades ela vem trazendo surpresas que é o que a carta das alianças também vem falando de você sendo surpreendido por um encontro né? e aí tem uma outra frase uma outra frase que diz também né? não tenha vergonha de mudar de opinião ai a vida inteira eu defendi isso tudo bem nunca é tarde para mudar você está livre para mudar né? ai mas até ontem você falava tal coisa está ontem ontem eu era outra pessoa hoje eu já sou outra então tira desse peso essa necessidade de o tempo todo ter que ficar sustentando alguma coisa mude mude quantas vezes for necessário se renove se reinvente faça o que você quiser a vida é uma só galera sabe? e toda vez que você estiver incomodado mude transforme-se o que vão falar ó tá? o que mais para quem escolheu a opção de número 2 fóssil de amonite 5 de espadas 8 de paus e a estrela e no fundo as amantes eita lele que tem encontro aqui nossa tô suando hein galera olha deu até um brilho aqui no meu nariz os amantes 5 de espadas 8 de paus e a carta da estrela uhul né realmente nós temos aqui esse momento de refletir até que ponto vale a pena sustentar algumas atitudes e ficar tentando caber dentro de alguns padrões que não te diz respeito né essa vontade de ser pertencente mas pertencer ao que? né pertencer ao que? até que ponto vale a pena eu ficar me enquadrando o tempo todo pra tentar ser vista de uma determinada forma sabe? eu acho que a mensagem pra vocês é não queira parecer seja não queira parecer seja não queira agradar não queira fazer sala viva mais a realidade sabe? porque é isso que vai trazer a verdadeira mudança e vai te aproximar das pessoas que tem ressonância com você né e que vão trazer pra você aqui essas oportunidades representadas pelo oito de paus e a espiritualidade né o movimento acontecendo o movimento rápido ou seja não é nada demorado aqui pra vocês tá é algo que está já para acontecer e que tem muita proteção espiritual e que tem a mãozinha da espiritualidade aí pra que esse encontro aconteça né olha aqui a carta dos amantes pra que esse encontro aconteça e se estabeleça mas você tem que estar bem com você olha aqui o nove de ouros para viver esse encontro tá não esquece de curtir comentar e compartilhar o vídeo essa é a mensagem pra vocês que escolheram a opção de número dois se você vai parar por aqui um grande beijo nos vemos no próximo vídeo mas se você vai dar continuidade comigo vamos lá pra quem escolheu a opção de número três vamos lá então para quem escolheu a opção de número três pedra citrino vamos ver qual é a mensagem conselho ou um direcionamento pra vocês já te convido a se inscrever aqui no canal ajude o nosso canal a continuar crescendo corre também no nosso instagram arroba irradiar-se que é o instagram aqui do canal e arroba o orham que é o meu instagram pessoal vamos lá começando com oráculo cigano vamos ver qual é a mensagem cigana para abrir a sua leitura e no momento que eu estava me conectando com vocês já pulou a carta da cigana tá já caiu no chão junto com a carta do nove de ouros deste oráculo aqui então nós temos aqui uma pombagira uma mentora espiritual uma cigana mesmo uma de repente alguma deusa que está te ajudando a manifestar dinheiro tá então pra vocês que escolheram a opção de número três nós temos aqui uma mentora cigana pombagira guardiã deusa enfim preta velha cabocla alguma coisa aí caiu a carta da cigana que traz a força do feminino te ajudando a manifestar o resultado de uma luta o retorno de uma luta te trazendo inclusive sorte pra achar dinheiro então pode ser que você receba aí um pagamento de muitos anos que você nem lembrava pode ser que você receba aí alguma bonificação financeira pode ser que você ache dinheiro na rua pode ser que você encontre moedinhas perdidas pela casa pode ser que você receba aí de repente a contratação de um novo cliente ou a contratação de uma empresa tem dinheiro chegando pra você pra trazer estabilidade pra sua vida se você tá pedindo emprego se você está pedindo que o povo cigano que essa guardiã que essa deusa abra os seus caminhos pra que você trabalhe de carteira assinada pra que você consiga de repente uma promoção no seu emprego pra que você consiga um emprego pra que você consiga se sustentar e se estabilizar na sua empresa no seu negócio aqui vocês estão sendo amparados amplamente pela espiritualidade e por essa mentora em específico tá? a primeira mensagem só que ela também te diz cuidado com alguns ratos que estão na sua vida cuidado com algumas pessoas que só te puxam pra trás tá? cuidado com alguns amigos ou familiares que eles é eles puxam eles drenam a sua energia então não comente os seus planos com essas pessoas comente só com ela ela tá pedindo pra que você trabalhe com ela tá? então você quer desabafar quer falar sobre os seus projetos tranca-se no quarto e entre em oração em conexão com essa mentora fala com ela desabafa com ela para de fecha essa boca né morde essa língua mas para de contar os seus projetos para de contar muitos detalhes da sua vida pra algumas pessoas por mais que você ama por mais que você confia não conte ouça o que essa cigana está te falando existem alguns ratos na sua vida que drenam a sua energia sugam a sua criatividade a sua vitalidade tá? porque são pessoas que não tem uma busca espiritual como você tem então por melhores que elas sejam elas acabam sendo uma porta aberta para influências espirituais negativas e aí acaba reverberando em você por tabela tá? inclusive cuidado com quem você dorme tá? se você divide a cama com alguém se você divide o quarto com alguém é necessário que você coloque aí alguma coisa de proteção de repente coloque um pedaço de uma espada de São Jorge embaixo do seu travesseiro embaixo da cama né? uma folha de louro uma folha de bolo três folhinhas de bolo tá? para de repente criar um cinturão de proteção porque aí quando você dorme que você abre completamente o seu campo pode ser que você esteja acordando esgotado esgotada né? então cuidado você que divide quarto ou cama com alguém tente se proteger espiritualmente na hora de dormir fazendo orações chamando não dorme sem pedir proteção não é pra ficar desesperado não, gente é só pra você parar de acordar cansado você quer acordar descansado? então faça isso tá? parar de ter pesadelo parar de ficar acordando durante a noite né? olha lá a carta de Iemanjá abrindo a sua leitura muitas oportunidades vão surgir mas é importante libertar-se ó, tá me dando uma dor neste ouvido aqui esquerdo se você tiver com dor no ouvido esquerdo essa mensagem é pra você porque até agora eu não estava eu comecei a sentir essa dor quando tava me falando de você dormindo tá? então tô com um incômodo muito grande no ouvido esquerdo nesse momento tá tipo latejando assim bem no fundo quase que eu sinto aqui por dentro assim, sabe? essa latejação no ouvido esquerdo então se você está com isso e escolheu essa leitura é confirmação pra você né? de repente você pedir uma confirmação pra espiritualidade é muito comum que eles me trazem me tragam no físico alguns sintomas tá? então vamos trabalhar essa questão aí da proteção espiritual muitas oportunidades vão surgir mas é importante libertar-se da âncora de conceitos ultrapassados invista em você procure novos caminhos renove seus projetos de vida o navio do sucesso está em seu porto depende de você embarcar olha como essa carta é uma carta poderosa gente é a carta do mar essa mensagem está associada a carta do mar no baralho cigano e ela vem representando a força de Iemanjá trazendo pra você novos horizontes e novos caminhos de materializar desejos e conquistas no mundo material tá? então perceba o navio do sucesso está ancorado no seu porto depende de você embarcar então existe aí alguma oportunidade algum caminho maravilhoso que vai se abrir pra você mas perceba é uma carta que fala sobre os conceitos ultrapassados né são os bloqueios emocionais são de repente os bloqueios relacionados ou as os tabus relacionados ao dinheiro né enfim de repente seja um momento pra que você comece a analisar quais são os condicionamentos financeiros que você recebeu da sua família então de repente eu vim de uma família que não tem tanto controle financeiro que não investe o dinheiro que briga por dinheiro que briga por herança que acha que o dinheiro é a razão de todos os males do mundo né então será que eu tenho essas crenças? o medo de ser roubado né essa coisa de estar o tempo todo defendendo o medo de perder né o medo de perder o que conquistou tá então se eu tenho um pai que tinha uma empresa e faliu eu posso ficar com essa coisa meu Deus eu tenho que eu tenho medo de conquistar e perder pode ficar no meu subconsciente né se eu tenho um pai que nunca me dava dinheiro eu posso ter uma crença de não merecimento eu não mereço dinheiro porque todas as vezes que eu queria o que eu queria eu não tive meu pai não me dava meu pai que me ama não me dava então eu não mereço né então reveja aí quais são as crenças em relação ao dinheiro e abundância e prosperidade que você possa ter porque é hora de trabalhar porque existe uma porta sendo aberta aqui pra você meu amor que é maravilhosa pra você crescer na vida é pra você materializar mesmo grandes coisas inclusive a carta do mar é uma carta que fala sobre oportunidades distantes né de repente em outros estados em outros países em outras cidades numa cidade vizinha então se eu estou procurando emprego por exemplo moro em São Paulo estou procurando emprego só no meu bairro ali só nos bairros vizinhos vou procurar um pouco mais longe vou procurar de repente em outras em outras cidades próximas né ah estou tentando concurso só na minha cidade vou tentar concurso em outros estados e aí não custa tentar na verdade não custa tentar tentou conseguiu aí você pensa e agora eu consegui e aí eu vou ou não vou aí você pensa mas tentar não faz mal a ninguém então ah e brincando eu vou mandar um currículo pra uma empresa maravilhosa que é lá no sul eu moro no norte vou mandar uma empresa pro sul meu currículo pro sul se eu passar e aí nossa a empresa gostou me chamou e aí né existem eu tava não lembro quem que foi gente mas tinha uma pessoa acho que foi uma cliente uma paciente que passou comigo na consulta individual não me lembro mas teve alguém que eu me conectei que falou que fazia entrevista de emprego pra testar pra testar as próprias aptidões pra ver onde precisava melhorar então ela entregava currículo ela nem precisava do emprego ela já tinha o emprego dela mas ela entregava currículo e ia pra entrevistas pra ver como que tava o mercado pra ver quais eram as exigências pra ver o que que ela poderia acrescentar no currículo dela o que ela poderia melhorar olha que fantástico eu achei fantástico por quê porque ela está o tempo todo se atualizando ela não tá parada no tempo né claro que é uma vez ou outra né não é toda semana você ficar indo numa entrevista de emprego né mas pra você entender ver as dinâmicas pra você ir abrindo seus horizontes então de repente faça isso tente tente não tenha medo de tentar não tenha medo de tentar você tem que perder esse medo seu ai todo passo que eu vou dar tem que ser milimetricamente pensado e tem que dar certo tem que dar certo né então não se cobre perfeição meu anjo porque não existe né tentativa e erro pra vocês mas tem bons caminhos aqui se abrindo tá e a outra carta é a carta do machado que diz o seguinte a liberdade tem um limite este limite serve para cada pessoa em todas as ações da sua vida para haver sucesso nas realizações é necessário o uso da razão do equilíbrio e da responsabilidade o dizer não muitas vezes é fundamental para a felicidade essa carta vem falando sobre os ratos né que nós acabamos de falar que tem na sua vida o aprender a dizer não e o aprender a estabelecer a estabelecer limites não é porque eu não te conto sobre os meus projetos que eu não te amo que eu não te considero eu só quero viver a minha vida no quieto entendestes eu quero ficar na minha tem uma influenciadora que eu sigo que ela fala entendestes e aí eu tô com maria de falar entendestes entendestes vocês que escolheram a leitura de número 3 então o estabelecer limites é muito saudável tá mas eu vi um vídeo agora agora há pouco da Nanny People falando o fazer favor é uma circunstancialidade não é um dever mas quando você faz muitos favores para uma pessoa ela acaba acreditando que você tem obrigação de fazer aquilo quando na realidade não o fazer um favor para o outro é de acordo com as possibilidades às vezes eu posso às vezes estar no meu alcance mas eu tenho os meus limites isso não pode se tornar uma obrigação por quê? porque o fazer favor é uma circunstancialidade então será que tem alguma pessoa aí confundindo exigindo de você coisas que não são da sua alçada que não são das suas obrigações será que você acostumou mal alguém aí e que agora você precisa dar uma podada dar uns limites eu acho que sim porque as cartas estão me dizendo que sim aprender a dizer não aprender a colocar limites em algumas coisas, tá? mas vamos lá vamos ver o que mais para vocês que escolheram a opção de número 3 o que mais para quem escolheu a opção de número 3 a temperança estabelecer estabelecer limites retomar o controle do próprio centro energético realinhar-se com os próprios propósitos olhar menos para fora e continuar alimentando essa conexão do eu se reconectar com as próprias intuições se reconectar com os próprios prazeres se reconectar e entender o próprio espaço o próprio tempo a temperança ela domina a si mesma e ela para inclusive a temperança aqui no âmbito de alerta é você sendo compreensível demais né? cuidado para não ser tão compreensível a ponto de não perceber que você está sendo desrespeitado tá? a temperança ela pode ser compreensiva demais com todo mundo e ela acaba perdendo-se perdendo energia perdendo tempo né? então primeiro eu faço para todo mundo depois eu faço para mim não, não, não primeiro eu faço para mim se der tempo eu faço para você meu amor porque na hora de fazer para mim ninguém faz eu vou te falar eu me dei muito mal na faculdade por conta disso na minha faculdade para quem não sabe eu sou formada em arquitetura e urbanismo e na época da minha faculdade nos primeiros períodos eu desenho muito bem tá? eu tenho uma facilidade para desenhos qualquer dia eu mostro para vocês e aí eu sempre ajudava os outros nos desenhos deles e aí às vezes eu estava nos primeiros períodos de arquitetura a gente faz a planta baixa os projetos à mão e aí a gente tinha toda uma dinâmica lá que a gente tinha que fazer e aí eu sempre estava terminando o meu aí antes de terminar o meu eu estava muito perto de finalizar aí tinha alguém que estava atrasado aí eu parava o meu e ia ajudar a pessoa aí ajudava um ajudava o outro na hora que eu ia voltar para o meu para terminar o meu várias vezes não dava tempo de terminar o meu eu entregava o meu incompleto tirava uma nota menor do que eu tiraria porque eu fui ajudar o outro então será que você não está fazendo isso será que você não está se prejudicando para ajudar o outro é hora de parar com isso tá vamos fazer o teu viu seis de espadas nove de espadas nossa dois de espadas que medo é esse de não dar certo na vida é um desespero você tem um desespero em não dar certo na vida será meu Deus que eu vou conseguir ter o meu apartamento meu carro vou viajar vou fazer uf né então eu vejo uma mudança para acontecer mas principalmente você precisa aqui entrar no outro processo né essa mensagem também caiu para o acho que foi para a leitura de número dois né de repente algumas pessoas escolheram dois e três porque novamente três cartas eu acho que foram inclusive as três mesmas cartas seis de espadas nove de espadas e dois de espadas mas em posições diferentes por quê? porque aqui é você conseguindo alcançar uma nova possibilidade é você conseguindo entrar nesse novo caminho mas é você duvidando da sua capacidade de sustentar este caminho tudo bem eu consegui nossa fui contratado por essa empresa mas caramba será que eu vou dar conta do recado? será que eu vou ser suficiente para esse cargo? será que eu vou saber fazer o que eu tenho que fazer? né então é você questionando as suas próprias capacidades de se manter e de sustentar as suas conquistas é o medo de perder é aquela crença né do impostor do não merecimento esse medo o tempo todo de você ser descoberto fazendo algo errado né de você enfim de acharem que você não está à altura do lugar que você ocupa sabe você não é uma farsa deixa eu te falar posso te falar uma coisa você não é uma farsa você sabe muito você tem muita inteligência que medo é esse o tempo todo de ser de algo ruim acontecer você está sempre esperando o pior né está sempre esperando sentindo como se algo ruim fosse acontecer para com isso tá para com isso olha aí a carta da força vamos dominar esses instintos ruins vamos ter controle em relação ao próprio eu inferior né a força ela fala sobre você dominando perceba você domina o leão o leão o que é o leão é o instinto é o nosso lado animal é o nosso lado inferior né do cérebro reptiliano que traz o medo que traz a insegurança que traz a raiva que traz que traz tudo isso e eu preciso dominar a isso eu preciso equilibrar isso para que eu possa me me proteger contra qualquer tipo de auto sabotagem que eu esteja criando aí na minha mente tá você está mais pronto do que você imagina essa é a realidade viu você está mais pronto do que você imagina você não se enxerga você não enxerga seus potenciais você não enxerga sua força você está sempre achando que falta algo quando na realidade você está muito capacitado para ocupar lugares muito bons é só uma questão mesmo de entender essa dificuldade de cobrar pelo próprio trabalho essa dificuldade de fazer exigências essa dificuldade de delegar ordens sabe para com isso você tem que ter certeza de quanto foi difícil chegar onde você chegou você tem que falar assim cara o meu tempo é valioso né eu estou compartilhando o tempo da minha vida com essas pessoas eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa estudando viajando mas eu estou aqui compartilhando o meu tempo com essas pessoas compartilhando o que eu sei com essas pessoas então eu tenho que dar valor ao meu trabalho e ao meu tempo e a toda a jornada que eu trilhei até aqui né então se essa empresa me contrata se eu passo nesse concurso se eu consigo esse emprego cara eu vou dar o meu melhor ali e é isso eu sei do que eu sou capaz você tem que ter essa confiança para você prosperar para você conseguir manifestar cada vez mais tá porque se você entra num gatilho de insegurança aí e vai dando ó são várias outras pequenas coisinhas que vão disparando na verdade o que mais para quem escolheu a pedra citrina o louco olha cheio de abelhas hein pesquisa aí mensagem espiritual da abelha que você vai encontrar mensagem complementar para você o louco é o início de uma nova jornada né é você prestes a se jogar em um novo caminho perceba que nós temos o louco que você finaliza um período e começa outro nós temos a força e o seis de espadas me trazendo esse desgaste que fica para trás você transcendendo a um obstáculo você literalmente finalizando um período difícil desgastante da sua vida ou uma dúvida ou uma incerteza você deixa para trás né os amantes os amantes e o quatro de ouros realmente nós temos aqui bastante crença relacionada ao dinheiro olha o quatro de ouros aqui os pensamentos ultrapassados e uma cabeça muito limitada em relação às formas por onde o dinheiro pode se manifestar na sua vida então na realidade você tem muita resistência ao que é bom ao que é abundante por mais que você olha que interessante você quer muita prosperidade mas você resiste à prosperidade é aquele tipo de pessoa que entra num restaurante chique e se sente mal sente como o lugar dela não fosse ali é aquela pessoa que não consegue ir numa concessionária olhar um carro de luxo é uma pessoa que não consegue entrar numa loja de grife sabe por quê porque a sua crença em relação ao dinheiro é tão grande que você sente que aquilo não está ao seu alcance aquilo não está ao seu merecimento e está disponível para todo mundo gente né então cuidado com essas com esses padrões e com essa resistência em relação ao que é bom eu vi uma palestra esses dias que a pessoa dizia inclusive sobre isso uma espiritualista que eu gosto muito que é a Neva né dos sementes das estrelas e ela falava pelo menos uma vez por mês eu acho que todo mundo deveria tirar esse tempo de ir num lugar bom para entender o que é bom da vida sabe aquela cafeteria super faturada né que você vai numa cafeteria chiquérrima e o café sei lá 30 uma dose de café 30 reais é caro é absurdo é mas você estar nesse ambiente você entender que você merece isso olha a Atena meando eu chamei ela para entrar quando eu ia gravar ela não entrou aí eu fechei a porta agora ela está meando querendo entrar vê se pode né então de repente seja a hora de você entrar literalmente de você despertar em você esse desejo de entrar você percebe porque na hora que comecei a falar sobre você se colocando em lugares bons a Atena começou a mear querendo entrar porque despertou nela o desejo de entrar eu acho que vocês tem que despertar esse desejo de entrar em lugares bons para você ir se acostumando com o que é bom que é o que você merece meu amor então você vai se acostumando com o que você merece em vez de comprar 10 camisas baratinhas compra uma boa de marca boa bem costurada bem feita com materiais bons ao invés de comprar 10 bolsas da Shein junto ao seu dinheiro compra uma melhor não precisa ser uma bolsa de grife mas de repente de uma marca nacional mas que seja uma bolsa mais durável porque esse pensamento além de ser um pensamento de pessoas bem sucedidas ajuda em relação ao nosso planeta né porque essa cultura de ficar comprando várias coisas baratinhas é o que está gerando o tanto de lixo que está gerando então se ao invés de comprar 50 bijuterias eu comprar um brinco de ouro eu vou estar diminuindo o número de descarte porque eu compro 50 bijuterias que com um mês três meses elas ficam pretas e tem que jogar fora não é verdade se eu compro um brinco de ouro eu vou ter para o resto da minha vida isso é uma mente milionária gente saber investir bem o dinheiro em coisas duráveis em coisas duráveis sabe então entende entenda aonde está a sua resistência entenda aonde está a sua resistência financeira e comece a mudar será que eu tenho esse hábito de querer sempre comprar coisa em promoção eu vejo uma promoção não consigo nem segurar eu preciso comprar peraí peraí né então vamos trabalhar as crenças relacionadas ao dinheiro porque realmente nós temos aqui uma mudança e uma oportunidade de você crescer muito na vida olha o carro o carro vem incendiando tudo né ô glória eita olha que linda essa carta do carro né menina o fogo espiritual tem raios e tem tudo te levando pra frente olha isso e vai que vai é o movimento mesmo né e o movimento onde você é colocado até numa posição de liderança porque o carro ele está no controle eu estou dirigindo eu sei onde eu quero chegar eu sei pra onde eu tô indo porque se eu estou no controle eu tenho que saber pra onde eu tô indo né tá exercer nós temos aqui os amantes também né aprender a exercer o livre-arbítrio é seu favor tá a fazer escolhas porque os amantes eles escolhem né tem a carta dos amantes no tarot mitológico que é muito interessante que ele traz as pessoas né e você escolhe o que eu quero eu quero uma pessoa que é bonita pela aparência eu quero uma pessoa que não é tão bonita mas ela tem dinheiro eu quero uma pessoa que não tem tanto dinheiro não é tão bonita mas uma pessoa que traz sentimentos verdadeiros e aí qual é o tipo de pessoa que eu quero os amantes ele traz a escolha né qual é o tipo de pessoa que eu quero qual é o o tipo de caminho que eu quero qual é o tipo de futuro que eu quero manifestar tá rodou gente da tela escuta mamãe já vai filha mamãe já tá acabando tá é mamãe já vai vamos ver o que mais para quem escolheu a opção de número 3 mamãe já vai filha ai de paus 7 de ouros 9 de espadas nossa 10 de paus 10 de paus 7 de copas no fundo um 8 de copas olha aí né o 8 de copas é literalmente você grande demais para caber em lugares pequenos demais você é destinado a coisas grandiosas pare de se acostumar com o que é raso a sua alma te convida a repensar alguns padrões e alguns posicionamentos vença e deixa para trás essa crença de não merecimento essa dúvida em relação ao próprio futuro em como você vai conquistar as coisas que você quer conquistar muitas portas estão se abrindo para você mas você precisa agora definir quais são as suas prioridades ao que você pertence quais são as suas referências de vida né quais são as suas referências quais são as pessoas que te inspiram quais são as pessoas que ocupam o lugar que você quer ocupar quanto é que você quer ganhar por mês quantas empresas você quer ter deixa eu pegar a Atena gente calma aí que eu volto já peraí que eu vou pegar vou mostrar para vocês se nem vocês estão ouvindo vocês estão ouvindo ela mear peraí vou sair assim que eu estou de shortinho né calma ai meu deus mãe que miação é que miação é fala oi gente eu que estou meando gente eu que estou meando lá na porta querendo entrar né filha hum essa é a Atena gente a Safira vocês já conhecem né Safira está aqui embaixo vem cá Safira para você favorecer também no vídeo calma deixa eu pegar vem cá Safira ó essa essa é a Safira que vocês já conhecem né que ela já vira e mexe ela estava aparecendo muito nos vídeos agora que eu mudei de lugar vim para esse cantinho aqui ela não está subindo mais tanto é isso e quando fica uma aqui dentro e uma lá fora aí que elas arrumam a minha ação mesmo mas vamos lá voltando para sua leitura né então está cansei de levantar calma toma um cafezinho hum então você agora precisa definir as suas prioridades né o que eu quero manifestar quais são os lugares que eu quero ocupar aonde eu imagino que eu posso chegar porque a carta do navio e a carta do sete de copas são cartas que trazem o horizonte com muitos caminhos possíveis para vocês é aquela pessoa que ela pode se dar bem e ter sucesso em várias coisas mas ela precisa vencer alguns condicionamentos familiares então quando eu cresço vivendo restrições financeiras muito fortes né de ser privado mesmo às vezes do básico é muito difícil eu sair desse condicionamento então se eu vivi uma vida inteira tendo um bloqueio financeiro é muito difícil eu começar uma empresa imaginando que essa empresa pode ter um alcance mundial por quê? porque eu vou ter limitações eu preciso trabalhar as limitações então você vocês que escolheram a leitura de número 3 vocês têm um caminho de destino para ter e ocupar lugares de muito poder liderança e conquista financeira repito que aqui você precisa inclusive fazer algum tipo de treinamento né de repente um treinamento de investimentos um treinamento em relação a sua expressão a sua liderança alguma coisa nesse sentido para te ajudar a galgar os caminhos que você vai galgar mas você é uma pessoa que veio para a tela entrou na minha caixa e derrubou você é uma pessoa que veio para romper e para ir além do que os seus familiares alcançaram tá certo essa é a leitura para vocês que escolheram a opção de número 3 um grande beijo e nos vemos na semana que vem tchauzinho e até lá tchau